Presente pra todo mundo, menos pra Cat Por que eu não? Porque você é uma bisbilhoteira Retire já o que disse, tá bom, é verdade Bisbilhoteira? É, a última vez que comprei o presente pra Cat, ela bisbilhotou meu armário e abriu o presente antes que eu entregasse Mas não foi minha culpa, o papel de presente tinha bebês unicórnios desenhados, eles que me chamaram